Eu vou deixar essa mandida e vou morar no brega Eu vou deixar essa mandida e vou morar no brega Tô viciado nessa vida, não quero sair martela Ih, fudeu, eu vou morar no Mandela 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 Eu vou deixar essa mandida e vou morar no brega Esse é o DJ B, é o beat, ele só toca o Mandela Pega, 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 pega Tô viciado nessa vida, não quero sair martela Ih, fudeu, eu vou morar no Mandela Ih, fudeu, eu vou morar no Mandela Ih, fudeu, eu vou morar no Mandela Mandela, 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 Mandela Ih, fudeu, eu vou morar no Mandela Fudeu lá, fudeu lá, eu vou morar no Mandela Fudeu lá, fudeu lá, eu vou morar no Mandela Toca tudo vai, toca tudo vai Pega, 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 pega Tchau